Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, minha amiga. São 12 horas e 50 minutos. Entra no ar. A partir de agora, pela Band Amazonas, para todo o nosso Amazonas, o seu programa Cidade Urgente. Eu quero, claro, já a partir de agora, contar com a sua participação pelos nossos telefones. Fique à vontade. Você sabe que você pode participar reclamando, reivindicando, solicitando matérias e contribuindo para que a gente possa realizar mais um programa. Quero também já dar o meu boa tarde, apesar de não ser, mas eu quero dar o boa tarde para todos os vascaínos que estão felizes da vida, conseguiram voltar para a primeira divisão. Um abraço para o nosso amigo, o PC. Os dois PCs, né? Os dois PCs são vascaínos? Os dois? Os dois, o PC, o Monteiro, né? Vascaíno. Quem mais é vascaíno daqui da área? O Marcos Assunção? É? É vascaíno também? Olha, isso vocês não me avisaram na hora de contratar o Marcos. Isso vocês não me avisaram na hora. Isso é importante também. Em compensação, o Botafogo do meu amigo Patrick está quase na segunda divisão. Está quase na segunda. Devem ter feito algum acordo. Então, um abraço, parabéns a todos os vascaínos felizes da vida com o retorno do Vasco à primeira divisão. Mas, minha gente, vamos começar o nosso programa efetivamente? Olha, eu fico muito feliz quando o poder público do Estado, do município, ele se volta para a realização de eventos, de ações que possam trazer inúmeros benefícios para a nossa cidade. Quero parabenizar desde já o governo do Estado, através da Polícia Civil, que inaugurou mais um anexo da Delegacia das Mulheres, dessa vez no bairro Cidade de Deus. Os detalhes a gente confere aqui na tela. Completando oito anos, a Lei nº 11.340, mais conhecida como a Lei Maria da Penha, ainda não conseguiu derrubar o número de denúncias devido à falta de estrutura judicial que não é aplicada às medidas necessárias de proteção às vítimas. Essa mulher, que não quis se identificar, conta que está com a filha internada no Hospital 28 de Agosto, com várias fraturas e também hematomas, depois de apanhar do próprio companheiro dentro de sua casa. No Amazonas, 38 municípios realizam atendimento às mulheres vítimas de violências por meio de Centro de Referência Especializada de Assistência Social, que são os CREAS. Em Manaus, há 15 dias, foi inaugurado o anexo da Delegacia Especializada de Crimes contra a Mulher no bairro Cidade de Deus, zona norte da cidade. O bairro ganhou a delegacia por estar entre as comunidades que mais apresentam casos de violência contra a mulher, 144, perdendo apenas para o Jorge Teixeira, que registra mais de 173 casos, e o bairro Gilberto Mestrinho, com mais de 110 casos, ambos na Zona Leste. A nossa administração da Polícia Civil, quando sonhou em colocar um anexo da Delegacia da Mulher, pensou primeiramente nas vítimas, no acesso que elas teriam com maior facilidade e verificamos, pelas nossas estatísticas, que um dos bairros que teriam o maior problema de violência doméstica seria o bairro Cidade de Deus e a Zona Norte em si. Mas, segundo a titular da Delegacia, Débora Mafra, os trabalhos começam primeiro com a prevenção e só depois com as medidas mais enérgicas, como prisão preventiva. Os crimes mais comuns contra as mulheres, segundo a delegada, são injúrias, ameaças de morte e lesão corporal. Nós queríamos ser conhecidos como Manaus Rosa, ser conhecidos como Manaus, que acabou com o índice alto de violência contra a mulher. E nós estamos querendo trabalhar até com a parte preventiva, nesse sentido, para que diminua cada dia mais. Que, na verdade, a violência doméstica, um caso já é um grande caso, né? Porque a violência doméstica, ela traz para a sociedade todo o malefício que aconteceu. Então, a sociedade vai ficando pior porque começou na casa aquela violência. E isso traz para os filhos, os filhos ficam violentos e vira uma bola de neve essa violência. Segundo informações da delegada titular da pasta, doutora Débora Mafra, desde o início da inauguração, há 15 dias atrás, a unidade já recebeu pelo menos 60 casos de abusos de violência contra a mulher. Duas semanas que foi inaugurada essa delegacia. E diversos setores, elas não vêm nos procurar só por crime. Ela sabe que aqui ela tem amparo, tanto do A Minha Vida, com psicólogos e assistente social, como com a parte criminal. E nós damos encaminhamentos para todas as áreas, inclusive a civil. E elas vêm até nós com vários tipos de problemas. E nós estamos ficando, assim, satisfeitos com a procura e a forma de nós podemos ajudar. Porque até elas agradecem, porque ficou muito mais acessível para ser uma resposta mais imediata. A delegacia hoje dispõe de números para quem quiser denunciar esse tipo de crime. 3582-2778 e também através do Disque Denúncia pelo 180. Olha, eu não vou falar o que o pessoal da equipe ficou falando. Ela é autoridade. Vocês parem, rapaz, com isso. Respeitem. Ela é autoridade. Olha, mas, falando sério, a gente fez questão de ressaltar isso. Porque, infelizmente, recentemente, saiu uma pesquisa indicando que o número, o número de violência contra a mulher, ele aumentou, os números aumentaram no nosso estado. Infelizmente, em relação ao ano passado, houve um aumento da violência contra a mulher no nosso estado e na nossa cidade. E é por isso que eu falo que a mulher que, nesse momento, está assistindo ao programa e ela está sendo violentada ou está sendo ameaçada, que ela não pode perder mais tempo, porque ela pode perder a vida. Então, se você está passando por essa situação, não aguarde mais, não espere mais. Vá até a delegacia, faça o registro da ocorrência e não permita mais ser violentada, ser humilhada, porque você está correndo risco de morte. É isso mesmo. Isso pode acontecer a qualquer momento. Há muitos casos de mulheres que deixaram pra lá, deixaram passar, perdoaram, acreditaram nas promessas e aí o pior aconteceu. E é isso que a gente não pode permitir que aconteça. Que esse número seja um número crescente. Eu quero parabenizar, mais uma vez, a iniciativa da Polícia Civil, que inaugurou esse anexo da Delegacia da Mulher. É necessário que se faça isso. É necessário que a gente divulgue, porque, às vezes, por desconhecimento, por desinformação, uma pessoa deixa de fazer o registro. E a gente não pode permitir que essa barbaridade em pleno século XXI aconteça. Eu confesso a vocês, meu amigo PC, na semana passada, eu falava dessa situação no meu programa, na Rádio Crítica, do aumento da violência contra a mulher. E me surpreendeu muito receber SMS de homens que estavam defendendo isso. que, na verdade, existiam mulheres que mereciam por isso, por aquilo. Olha, meus amigos, olha, se não está dando certo, se não quer mais continuar o casamento, se você acha que a mulher não serve para você, separa, meu amigo. Vai cada um para o seu canto, vai cuidar da sua vida, vai cuidar do seu futuro, vai cuidar da sua família, separa. Nada justifica a violência, seja contra o homem, seja contra a mulher. Cada um para o seu canto, cada um cuidando da sua vida. A gente não pode mais conceber esse tipo de pensamento em pleno século XXI. A gente não pode imaginar que as pessoas ainda defendam a violência como meio para reparar algum problema, resolver alguma situação. A gente vê campanhas que exaltam a necessidade de a gente não violentar os animais. Imagina o ser humano. Todo dia eu vejo aí campanha, né? Não violente os animais, não faça isso com os animais. E a gente vai defender a violência como meio para resolver uma situação com a companheira. Ah, mas ela faz isso, ela faz aquilo, separa, meu irmão. Deixa de covardia. Deixa ela seguir a vida dela e você segue a sua. Denuncie. Não deixe para depois. Coloque o covarde, coloque o criminoso, coloque o bandido onde ele deve estar. Na cadeia. Na cadeia. E independe se é violência contra o homem ou violência contra a mulher. Aqui a gente não está fazendo a distinção, mas é claro que a gente não pode negar que a força física do homem é muito superior. A gente não pode comparar uma coisa com a outra. É infinitamente superior. Então, o nosso papel aqui é divulgar cada vez mais e aconselhar você a não perder mais tempo. Entre o amor e a sua vida, olha, não pense duas vezes. Escolha a sua vida. Olha, mas eu quero falar para você, o final de ano está chegando e você ainda está em dúvida aí onde é que vai fazer as suas compras. Meu amigo, minha amiga, eu tenho uma dica mais do que especial para você. Top Collection. É isso mesmo. Lojas Top Collection. É onde você vai encontrar tênis, camisas do seu clube de futebol, kimonos de todos os tipos, artigos para natação, artigos de proteção para lutadores de MMA, moda masculina e feminina, equipamentos de futebol, bolas de vôlei, futsal, campo e basquete. Então, não espere mais. Vá até uma das lojas Top Collection para você conferir essas e outras ofertas. E lembrando também que a Top Collection acaba de receber uma grande quantidade de halteres, barras e outros produtos para você que é dono de academia ou você que quer montar a sua. Top Collection. Quer saber os endereços? Centro, Grande Circular e Grande Vitória. Lojas Top Collection. Seja um cliente Top Collection, você também. Abraço para todos os amigos da Top Collection. Obrigado pela confiança e obrigado pela audiência também. Os moradores do bairro do Educandos entraram em contato com a produção do Cidade Urgente. Estão denunciando uma lixeira viciada que está trazendo sérios problemas para eles. Os detalhes a gente confere aqui na tela. Nós viemos até o bairro de Educandos, na zona sul de Manaus, para mostrar um problema que tem tirado o sono e causado mau cheiro e incômodo para muitos moradores, que é a falta da coleta de lixo. Logo da entrada das ruas Coronel Gonzaga e São Francisco, é possível encontrar esta montanha de lixo e os urubus espalhados por toda a parte, principalmente num telhado de várias residências. Todos estes sacos de lixo foram produzidos pelos próprios moradores e feirantes que trabalham nas proximidades e que diariamente colocam nesta área. Segundo os moradores, a coleta de lixo demora a passar pelo local e por isso acaba se acumulando, causando transtorno para os moradores. O cheiro, a gente não sente nem o cheiro do alimento, da refeição, só é das carniças. Fora o que está acontecendo também, minha casa está de tanto urubu que furou todo o meu telhado. Tudo isso, as condições do meu telhado, como é que está. Quando chove, chove mais dentro do que fora. Teve uma vez que alagou. Alagou mesmo a minha casa. Ficou alagada mesmo. porque a população daqui, como a gente aqui da rua Corona Gonzaga, da rua São Francisco, nós ajuda aqui o pessoal a não jogar lixo como fica aqui, como você está vendo. Agora você está vendo que tem pouco, como a moça acabou de falar que prejudica o telhado dela. Prejudica muito mesmo, muito, porque é muito urubu. Só você vendo a condição do pessoal que vem, joga cachorro, é gato, é rato. Tudo que vai morrendo eles vão jogando aí e o pessoal não tem a consciência de ver nós que moramos aqui, nós moramos doido. Só vê o lado deles lá que não querem ver. Ele sujo para lá, só joga aqui. É uma situação muito difícil, a gente lamenta profundamente e pedimos a conscientização da população, das pessoas, de ruas adjacentes que estão vindo despejar, colocar seus lixos aqui, né? Porque aqui existem igrejas, aqui moram crianças, pessoas idosas. E tem sofrido constantemente com isso. O que nós queremos é apenas o apoio do poder público, do senhor prefeito, das pessoas competentes nessa área, para que venha tomar uma providência para que isso possa ser resolvido. O material também se espalha pelos terrenos baldios. Neste local, funcionava o sétimo DIP. Logo após a desativação, o local não foi aproveitado e hoje serve para o desperdício de entulho e esconderijo de bandidos e usuários de entorpecentes. De lá para cá, está com quase o que a gente mora aqui há 31 anos, desde quando desativaram e não fizeram mais nada. Aí a gente convive desse jeito que está aí. Pô, de que é alguma coisa aqui, né? A gente tem que ter alguma coisa. Tem que acabar com isso e enquanto isso você está vendo isso aqui. Isso aqui ainda está pouco, fica um monte. É camburão, é tudo, tudo, é máquina de lavar, é tudo bota aqui. Cachorro morto, é gato, e já tem um ali esperando, uma carniça, um gurubu. Olha, é triste de ver que nesse local já funcionou uma delegacia de polícia e hoje é uma lixeira viciada. Primeiro de tudo, o poder público tem que se responsabilizar por criar uma alternativa para a população. Não se pode imaginar que um espaço desse público continue nessa situação. Então tem que haver um entendimento entre Estado e Prefeitura para recuperar essa área, essa área que está ociosa, que poderia estar servindo, sei lá, para um posto de saúde, uma pracinha, uma quadra, enfim, algo que pudesse trazer benefícios à comunidade. Agora, como sempre nós aqui agimos de uma forma jornalística e imparcial, eu sempre falo e os moradores mesmo, mesmos, estão aí para afirmar isso, é que tem que haver também conscientização por parte daqueles que estão fazendo desse espaço uma lixeira viciada. E aí, conforme as imagens mostram, o urubu já esperando a carniça, como a moradora falou, você vê de um tudo aí, você vê de tudo, olha, casca de TV, você vê carrinho jogado fora, brinquedo, carniça, televisão jogada fora, é impressionante, daí, você passa dos limites do bom senso, tem aí, tem umas inscrições aí, não joguem lixo aqui, queremos o que que os moradores colocam ali? Eles colocaram, queremos o que? Está escrito ali, saúde, olha aí, então eles estão fazendo o seu protesto também, de repente uma unidade básica de saúde aí, ia muito bem, até para fazer um contraste com a situação que a gente está vendo aí de muito lixo. Então, eu faço apelo aqui inicialmente ao secretário municipal de limpeza pública, Paulo Farias, que tem atendido as nossas solicitações e a próxima matéria, a gente vai provar isso, o Paulo tem sido um secretário que atende as solicitações feitas pelos moradores, pelos comunitários, através do nosso programa, a gente pede que o Paulo possa deslocar uma equipe até esse local, aí me educando, o secretário, é onde funcionava a delegacia de polícia, mande uma equipe para lá, faça aí a limpeza desse local, se possível, instale um coletor de lixo nesse espaço para que as pessoas possam depositar o lixo aí e mais importante é que a coleta possa passar com frequência, porque também de nada vai adiantar colocar um coletor de lixo aí se não houver a coleta, aí o lixo vai transbordar e vai continuar ao mesmo problema e nessa época de chuva a situação se agrava porque o lixo vai para o poeiro e aí a gente já tem um outro problema, então a gente espera que num curto espaço de tempo a gente possa mostrar aqui a prestação de contas do programa dizendo que o problema foi resolvido e aí contar também com a colaboração daqueles que insistem em jogar tudo que não presta aí nesse local que possa jogar no horário certo e também da forma correta para que as pessoas possam ter uma vizinhança na paz sem nenhum problema e sem a necessidade de se fazer uma denúncia como essa no programa da TV. Os moradores do bairro Gilberto Mestrinho agradecem a intervenção do programa para o problema de limpeza que eles estavam enfrentando no bairro. Alfredo Nascimento é porque o Gilberto Mestrinho é o nome da rua. A gente confere agora aqui na tela. Há mais de três meses os moradores da rua Gilberto Mestrinho no bairro Alfredo Nascimento Zona Norte de Manaus estão aguardando que a Secretaria Municipal de Limpezas e Serviços Públicos a CEMUSP traga uma solução para a falta de infraestrutura no lugar. A dona Francisca mora por aqui há mais de 14 anos e espera uma revitalização na rua. É porque olha só a gente precisa de pessoas para vir para limpar a rua só que o pessoal do coletor do lixo vem mas aí cobra eles têm cobrado para a gente 70 reais e eu não tenho porque todas as vezes eu pago para eles e agora não estou podendo pagar assim. Primeiro lugar o carro que faz a coleta é só lixo doméstico não há um transporte da Prefeitura do governo que recola a parte do outro lixo então o que é que acontece no caso eu limpo o meu terreno mas não tenho como tirar porque o pessoal não leva de graça eles cobrem qualquer montinho de lixo 20 reais 25 aí não tem como deixar queimar a gente não pode porque a vizinhança não aceita de queime aí vai deixando aí um pouco quando ele seca coloca nos sacos para que o carro do coletor possa levar mas isso é difícil não quer levar Essa é a rua Gilberto Bestrinho no bairro Alfredo Nascimento na zona norte de Manaus o programa Cidade Urgente mostrou o descaso que estava boa parte do bairro através do apelo dos moradores o programa cobrou uma solução para os problemas do bairro o Danilo é morador por aqui há mais ou menos 10 anos aproveitou para agradecer o apoio dado pelo programa a limpeza que o bairro recebeu Primeiramente quero agradecer o vereador Alvaro Copelo por ter dado essa ajuda aqui na rua que a gente estava precisando muito e toda vez que chove é uma calamidade só aqui e é isso queria agradecer que ele possa ajudar muitas e muitas pessoas e olha eu quero agradecer o vereador por ter dado essa ajuda para a gente aqui ter mandado limpar a rua aqui quero dizer que muito obrigado o seu Pedro também aproveitou para agradecer a retirada do lixo que havia há muitos meses na frente da sua casa ele aproveitou agradeceu ao vereador Álvaro Copelo e ao programa Cidade Urgente que usou como ponte entre a comunidade e o poder público municipal é olha eu quero agradecer o vereador Álvaro Campelo pelo trabalho que foi feito aqui nós queremos agradecer por isso fico muito satisfeito já só com essa empresaria olha que bom mais um caso resolvido através do nosso programa e fizemos o que a comunidade esperava e o que deveria ser feito né você a gente até lá mostrar a situação fazer o apelo para que a autoridade competente pudesse realizar o serviço no caso a Secretaria Municipal de Limpeza Pública muito obrigado secretário Paulo e a gente espera secretário poder mostrar a situação lá do caso do bairro do Educandos também resolvida meu amigo e minha amiga obrigado a você pela audiência obrigado pela confiança que você deposita no nosso trabalho e o nosso programa continua através do WhatsApp que você pode ligar ou pode mandar a sua mensagem contribuindo para que o programa de amanhã seja tão bom quanto foi o de hoje muito obrigado e até lá se Deus quiser tchau